Amiga, não fica assim. Não aconteceu nada com a sua mãe. Ela vai ficar bem, relaxa. E cadê o Omar? Eu não entendi. Por que tá sozinha o dia todo? É que o Omar teve uma reunião. Como ele poderia saber o que aconteceu? Você quer ir embora? Eu preciso ir pra casa, eu tenho trabalho pra fazer. Você pode ir se quiser, eu vou ficar mais um pouco. Então tá bom. Só não fica até tarde e não se preocupa com nada. Vai ficar tudo bem. Pode deixar, tá? Até mais. O problema do Omar não é comigo no controle da Operação Antália. Nós dois sabemos o que ele quer fazer. Você é muito parecida com a nossa mãe, Carla. Cuidado. Amiga. 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 É, só um instante, tá? Eu já volto. Carla? Eu não acredito. Eu tava pensando como o dia poderia ser pior, aí você apareceu. Tá, eu não esperava uma recepção muito calorosa, mas isso é exagero, né? O que tá fazendo na cidade, Márcio? Eu voltei pra ficar. Eu me mudei. Hum, entendi. Mas você casou? É, eu casei sim. Só que dessa vez foi pra valer. Quanto sucesso, né? Vai embora, Márcio. Você não parece muito bem. Que tal a gente conversar um pouco? Conversar com você? Eu vou conversar com a pessoa que começou tudo isso na minha vida? Tá bem, você tá certa. Tá certa. Eu causei muito estrago, mas eu me arrependo. E olha, eu não esqueço disso nem por um segundo, o tempo inteiro. E o seu marido, cadê? Eles de onde quer estar. Olha, se eu fosse ele, eu estaria aqui com você. Às vezes, as pessoas percebem tarde demais o que elas perderam. A gente nadou a noite inteira. Você se lembra do mar? É, eu me lembro. A água era cristalina, né? Passamos a noite acordados. Vimos o sol nascer juntos no barco. Nós divertimos muito naquele dia. Verdade. Foi divertido. Só que no final, eu não tive um final feliz, não é verdade? Eu era jovem, Carla. Eu era jovem e tinha medo de casar com o meu primeiro amor e cometer um grande erro. Mas hoje eu vejo que o maior erro que eu cometi foi ter terminado com você. Eu era jovem, Carla. Bem na hora do café. Escuta, Márcio, eu não vim pra cá ontem à noite e isso nunca aconteceu, tá bom? Tá bom. E quando você não vai ver de novo? Eu acho que você não entendeu. Eu amo o meu marido. Eu cometi um erro, mas é porque eu tava com raiva dele. Isso não vai acontecer de novo. Como quiser. Vai acabar me ligando mesmo? Eu não quero mais ver você. Eu vou salvar o meu casamento e eu amo o meu marido. Carla. Está tudo bem? Calma, Carla. Ninguém sabe de nada. Ninguém vai desconfiar. Respira fundo. Oi, Omar. Já voltou, amor? Sim, eu cheguei agora. Onde você está? Eu... Eu vim ver a minha mãe. Vim fazer uma visita. E como ela está? Ela está bem? Ela... Ela vai melhorar com o tempo. É, Carla, quando volta para casa? Temos que conversar, por favor. Está bom. Claro, eu já estou indo, está bom? Ok. Eu vou fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita. Legenda Adriana Zanotto